A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, paz de Deus. Estou aqui com meu amigo Júnior, é o Juninho. Nós estamos orando muito para ver se não conseguem levar esse homem para o céu. Estamos pedindo muito a Deus para que ele encontre o caminho. E hoje eu estou com a presença dele aqui para que nós possamos falar um pouco do... um pouco do que Deus vem fazendo, um pouco do que nós entendemos do Senhor, que não é muita coisa, mas que nós possamos compartilhar disso aí com todos vocês. E eu sei que vai ser de grande valia tudo isso. Também estamos com os meninos aqui, que eu quero agradecer. Profeta Rembrandt, Profeta de Plapassúbia, Pastor Blindadão e o Pretinho de Labrasúbia também está aqui. Então, estamos com a equipe toda preparada aqui para fazer essa live, gravar um vídeo ao mesmo tempo. Estamos o dia inteiro aqui falando um pouco do amor de Deus, um pouco do que o Senhor pode fazer sobre as nossas vidas. Júnior, vamos abrir a palavra do Senhor aqui e ver o que Ele tem para falar? Vamos lá. É a primeira live, né? Primeira live, então, nós vamos falar sobre o princípio. Então vamos falar. Vamos falar sobre o princípio? Uma coisa boa para conversar. Vamos começar. Vamos lá. No princípio, Deus criou o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. O que você tem para me dizer sobre isso? Vamos lá. Vamos compartilhar. Se vocês também quiserem ir falando, pode ir falando de fundo aí, que não é parte aqui. Faz parte. Faz parte. Então, Cezinha, eu vejo assim que o princípio... Quando a gente fala princípio, a gente entende que é o começo, né? Obviamente, né? É o início de tudo. Exato. O princípio partiu do quê, Júlio? Tinha alguma coisa para partir o princípio? Não. Nada. Terra sem forma e vazia. Então, se o princípio é do nada, e do nada Deus criou o mundo, é que nós podemos entender que Deus vai criar o nosso mundo a partir do nada? Teoricamente, sim. Que Deus pode fazer o que Ele quiser da nossa vida. Ó, eu quero mudar a tua vida, eu não preciso de nada, porque eu criei o mundo, não precisei de nada, por que eu vou mudar a tua vida, eu preciso de alguma coisa? Eu creio que Deus não está condicionado a alguns limites, como nós estamos, né? Tipo, para você fazer algumas coisas, obviamente você vai precisar de seguir os caminhos naturais da vida. Só que para Deus não há limites. Ele faz, né? Jesus disse para Lázaro, falaram que Lázaro estava morto, ele falou, ele não está morto, ele está dormindo. E quando ele foi ressuscitar, ele não falou, ressuscita Lázaro, ele falou, sai para fora Lázaro. Então, às vezes, a forma como Deus vê o futuro é muito diferente com a forma que nós vemos o futuro, né? Nós não conseguimos enxergar o futuro, né? É, você tem uma... por vezes você tem um overview, você tem uma panorâmica de algumas coisas, mas não chega a ser a visão definitiva do que vai acontecer, né? Mas, assim, eu creio que quando a gente vai viajar, fazer qualquer passeio, às vezes, em um lugar, você coloca no Waze e o Waze, ele vai pegar o seu ponto de partida, calcular o local que você está indo e vai falar o tempo que você tem para chegar lá. Só que o Waze, ele vê lá na frente que está engarrafado. E você não consegue ver que lá na frente está engarrafado, mas o Waze vê. Então, quando Deus... quando você fala que Deus pode fazer tudo do partido nada, Deus já viu que lá na frente o que precisa para ser feito, para ser feito agora. É mais ou menos isso. Você coloca no Waze para ir para o Flamboyant, por exemplo, ele vai falar, ó, você vai demorar 25 minutos, porque ele sabe onde está engarrafado. Então, quando nós falamos que não precisa... que Deus não precisa de nada, eu creio que é nesse sentido. Deus não está limitado, né? Tipo, Deus não está limitado ao sistema, ao trânsito. O modo desoperante celestial não é o mesmo modo desoperante sistemático e estrutural que nós temos aqui na Terra. É muito diferente. A gente tem um sistema, a gente está dentro de uma estrutura sistemática aqui, que por vezes nos limita a fazer algumas coisas, principalmente coisas relacionadas aos céus. Mas quando a gente pega o modo desoperante celestial, muda tudo. O sistema é outro. A visão que Deus tem, o overview que Deus tem de todas as coisas é muito diferente da nossa. Ele fala, a minha visão é do alto, a sua visão é horizontal, eu estou vendo o que você não está vendo. Ele está num degrau acima, né? Ele está numa posição maior que a nossa. Exatamente. É por isso que quando ele vai... Você sabe que a criação, toda a criação do capítulo 1º, que vai destrinchando, toda a criação é um direcionamento da criação de um projeto. Sim. Num plano de Deus. Então Deus olha para a Terra e Ele fala, eu estou com uma ideia aqui, eu estou com um projeto aqui, eu quero pôr em prática. Esse mesmo projeto, você saber que esse mesmo projeto, se você botar em prática, Deus desceu agora, purinho aqui isso aqui. Se você botar em prática isso para abrir uma empresa, você vai dar certo. A primeira coisa que Deus fez foi o quê? É verdade. Haja? Luz. Então quer dizer que para você abrir uma empresa, você tem que ter clareza do que você vai fazer. Sim. Ok? Vamos acompanhar aqui só para você ver? Vamos aqui para nós não sermos um herege, para não tacarem pedra na gente. Olha lá. Vai. A Terra era sem forma e vazia. É como se você não tivesse a empresa ainda. Está só na visão, ok? Havia as trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós estamos entendendo aqui que o primeiro passo que nós temos que ter para montar um negócio é que o Espírito do Senhor já esteja sobre os teus pensamentos. O Espírito do Senhor já esteja sobre a sua visão, sobre os teus planos. Está lá, o Espírito Santo está pairando sobre as águas. Se movendo, né? Ele está se movendo sobre os teus olhos. O Senhor olhou para a face das águas e quando ele olhou para a face das águas, ele falou assim, eu vou transformar isso aqui numa terra, eu vou botar gente lá para habitar, eu vou fazer um negócio acontecer. E aí o Espírito Santo foi diante do que os olhos dele estavam acompanhando. Então você quer montar uma empresa, você tem um plano, você tem um projeto, você tem uma vontade, o Espírito Santo vai acompanhar os teus olhos, o teu plano, aonde está o teu plano. Esse é o primeiro passo, o Espírito Santo tem que fazer parte disso, ele tem que estar acompanhando. Depois ele disse assim, que haja luz. Quando ele diz que haja luz, ele está falando o quê? Temos que ter clareza no que nós vamos fazer. Não dá para fazer as coisas nos escuridões. Veja que lá na frente, Jacó casou com uma mulher na escuridão e descobriu que foi enganado por Labão. Então olha só o tamanho da situação. Fez a separação, viu que a luz era boa e ele separou a luz das trevas. Quando você vai montar uma empresa, você tem que saber separar o que é luz e o que é as trevas para botar no teu negócio. Porque tem muita gente colocando trevas no negócio, depois patina, patina e vai, não dá certo e sai culpando A, culpando B, culpando C, culpando D. Bom, se a empresa é tua, você tem a opção de colocar quem você quiser. Você precisa do Espírito Santo que está pairando sobre as águas, que ele vai te dar discernimento do que é luz e do que é trevas. Ele vai te dar essa visão que você precisa do que é luz e do que é trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite, e foi tarde e manhã do primeiro dia. Observa que ele já não vai citar mais sobre a noite. A partir daí ele só vai falar que houve tarde e houve dia. Houve tarde e houve dia. Por quê? Porque o Senhor não tem parte com a noite, porque a noite é as trevas. Então o Senhor só fala da tarde e do dia. Vamos acompanhando aqui, ok? E disse Deus, haja expansão no meio das águas. E houve a expansão entre a água das águas. E fez Deus a expansão e a separação das águas que estavam debaixo da expansão. E as águas que estavam sobre a expansão e assim foi. E chamou Deus a expansão de céu e foi tarde e manhã do segundo dia. Bom, o que você vai fazer, porque nós estamos falando aqui de expansão. Quando nós estamos falando de expansão, você tem que olhar a tua empresa e falar assim. Qual é a possibilidade dessa empresa ser escalonada? O que eu estou criando é uma coisa que ela é para região? Ou ela é uma coisa a nível nacional? O que eu estou criando é uma coisa para minha rua? Ou ela é uma coisa para minha cidade? Veja que o Senhor falou, vamos fazer a expansão. Ele já tinha a visão que o projeto dele podia expandir. Você precisa entender, porque às vezes, o que gera aqui? Olha a revelação que Deus está dando. Tem muita gente sofrendo porque está gerando um nível de expectativa dentro de um negócio que não é escalonado. Verdade. Aí a pessoa fica sofrendo de que por que o meu negócio não cresceu? Por que eu não cheguei adiante? Por que eu não fui mais além? Por que as coisas não estão indo? Por que o fulano está crescendo? Por que o meu fulano está crescendo e eu não estou crescendo? Porque o teu negócio você não estudou se ele tem expansão. Se o teu negócio não tem expansão, ele não vai ser escalonado. Ele vai ficar naquele mundo ali e você precisa entender que naquele mundo você pode ser próspero. Mas às vezes aquele mundo é pequeno para você. Então você precisa entender a capacidade da expansão do teu negócio. Está aqui falando sobre a expansão. Depois que ele fez a expansão, olha só, acompanha aqui comigo aqui. E disse Deus, ajunte-se a água debaixo do céu e a separação e apareça a porção se seca. Eita Deus, olha o que Deus revela. Faz assim, Juninho. Mistério de Nagarraia. Então primeiro ele disse haja luz, depois o Espírito Santo estava lá na visão de Deus. Haja luz, depois ele viu se tinha expansão sobre o negócio dele. Quando você vê se tem expansão sobre o teu negócio, aí nós viajamos. Nós viajamos no projeto. Eu vou ser o Alan Moskley do futuro lá, né? Nós viajamos. Aí Deus vai lá e faz sabe o quê? A porção seca, porque ele trabalha só com quem tem pé no chão. Quem está voando e não está com o pé no chão não vai chegar a lugar nenhum. Se você tem teu negócio, primeira coisa, põe o pé no chão. Põe teu pé no chão, firma tua canela. Porque Jesus quando sobe no barco de Pedro, ele primeiro consegue, ele começa a ensinar para quem está na praia, com o pé no chão. Primeiro, ele começa a ensinar para quem está com o pé no chão lá na praia. Então ele faz a terra seca, porque ele trabalha com quem tem pé no chão. Segundo, pega essa chave. O teu negócio tem que ser sólido. Ele não pode ser vulnerável e volátil. Ah, eu comecei isso, não deu certo, vou mexer com aquilo. Não, eu já não mexo mais com isso, eu mexo com outra coisa. O teu amigo te encontra e fala, e aí, como é que está teu negócio? Ih, larguei, rapaz, estou mexendo com outra coisa agora já. Pé no chão e firme. Eu estou no solo firme, eu tenho certeza de onde eu quero chegar. Ele fez o céu, a terra, ele fez as águas, ele fez tudo. Cada um um ambiente. E ele pôs o homem na terra. Pé no chão e sólido. Eu preciso ter um negócio onde meus pés estão no chão. E é sólido, eu não vou trocar disso, eu não vou mudar. Júnior, o seu trabalho lá, você está há quanto tempo trabalhando no teu negócio? Então, Cezinha, tem... Você trabalha, Júnior? Trabalho. Ah, tá. Parece que não, mas trabalho. No meu negócio hoje, a gente está por volta de 21, 22 anos. 22 anos. 22 anos, vai. Mas eu queria voltar, eu sei que você fez uma pergunta, a gente já dá continuando essa pergunta. Eu achei interessante a ideia do princípio. É que a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, né? Se movia sobre a face das águas. É como que o que a gente às vezes entende é que ele estava procurando alguma coisa, alguma ideia ali, alguma... Sabe? E aí, ele... Deus... É porque ele projeta a primeira aqui. Projeta a primeira aqui. É igual o ser humano. Exato. Eu quero montar uma loja, primeiro vem aqui. Sim. E aí, o que eu penso aqui? Ele estava procurando uma ideia ali, sabe? Ele estava... Às vezes, você está falando aí da área mais empresarial, que é uma coisa importante de ser falado, né? E você pega muito... Você tem uma linha muito clara em relação a isso. E o seu pensamento sobre a palavra de Deus sobre a luz do empreendedorismo, para ti é muito claro, assim. Eu vejo que Deus te deu um up em relação a isso. Mas quando eu vejo, Cezinha, ele falando ali que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas e havia trevas sobre a vida, é como se ele estivesse tendo uma ideia, sabe? Procurando uma ideia ali. É como se ele estivesse esperando, trazendo isso para o negócio de empresaria, é como se ele estivesse mexendo com as pessoas, mostrando para a pessoa uma ideia de um negócio a ser feito, né? Tipo, ele está procurando alguém para entregar uma ideia, né? O romancista Victor Hugo fala uma coisa que eu acho muito interessante, que nada pode impedir uma ideia cuja hora é chegada. Chegou a hora daquela coisa acontecer na vida da pessoa, chegou a hora daquele projeto acontecer, chegou a hora daquela empresa surgir. E se você não abrir, se você não se dispôr a fazer o que Deus está colocando no seu coração, a ideia que ele está colocando para você, ele vai procurar outra pessoa e vai fazer. Mas aquela ideia, ela vai ser feita. Rapaz, Deus te deu um revelamento. Revelamento mesmo. Te deu um revelamento, hein, pai? Então, assim... Meu Deus, eu peguei aqui a chave. Nossa, o Espírito Santo está procurando alguém para entregar um projeto. Um projeto. E a ideia está ali, ele está procurando alguém para entregar essa ideia, sabe? E se a ideia... Que revelação. É verdade. Eu vou repetir o que o romancista Victor Hugo disse. Fala, eu estou vendo que você está apaixonado falando do romance. Não, mas assim, eu acho legal isso que ele disse. Que nada pode impedir uma ideia cuja hora é chegada. Chegou a hora da Terra surgir, do projeto do Éden se tornar real, da luz vinha ao mundo, de Deus fazer o que precisar ser feito. E Deus disse, haja luz. E eu percebo que... É o momento certo, a hora certa e o local certo, não é isso? E se você não se dispor, se colocar em pé para ouvir e obedecer, ele vai fazer com o que outra pessoa faça. Esse negócio de falar assim... Tem que se pôr na posição. Tem que se pôr na posição. Presta atenção, gente, vocês que estão aí assistindo aí. Se coloca na posição. Quando você se coloca na posição, você só fica esperando. Porque o Espírito Santo está procurando e ele vai te achar. Ele vai te achar. Você pode receber que ele vai te encontrar. Todas as tuas orações, todos os teus pedidos, todas as tuas lutas, tudo que você já fez para ajudar o próximo está sendo anotado numa cardinete lá no céu. E quando o Senhor se inclinar lá do céu, ele vai te enxergar e ele vai dizer, hoje é o dia de mudar a vida dele. O pastor Michel falou uma coisa aqui no debate do café que foi pesado. Às vezes você está plantando, está plantando e Deus só precisa de um pouquinho de regar, um pouco de água ali, né? Eu entendo que a sua semente elas vão germinar. Bom, não tem uma semente que não vai germinar. Elas são jogadas ali, você é um solo frutífero, por que elas não vão germinar? Você jogou elas germinem e você sabia que você joga uma semente e ela te dá quantos frutos? Muitos. Muitos frutos. Você só tem que esperar ela. Uma semente por vezes tem uma floresta, né? Uma semente por vezes você tem uma floresta. Eu estava vendo o pastor falar sobre isso, eu estava pensando, Paulo disse que ao seu tempo vocês vão colher se vocês vão desfalecer, se você permanecer, se você continuar ali firme ali. Deus está procurando, tem muitas ideias, eu creio que existem muitas ideias, muitas coisas para acontecerem aqui na Terra que ainda não aconteceu. Tem muitos negócios para se manifestar, tem muitas ideias para surgir de negócios, de grandes negócios para acontecer e eu percebo que Deus está procurando uma pessoa em que Ele possa confiar, para entregar esse projeto, para entregar essa ideia. E às vezes nós estamos procurando aonde? Procurando no lugar errado, fazendo, pensando, disperso, preocupado. E o Espírito Santo está se movendo, né? Está se movendo ali procurando entregar um projeto, uma ideia. Pode, pode entrar aí. Vamos, escuta aí. Você está falando que o Espírito se movia sobre as águas. Sim. Depois da revelação que ele não teve, ele está procurando alguém para entregar projetos. Isso. Perfeito, concordo plenamente. Tanto é que na própria palavra, ele estava procurando, Julinho, as pessoas, o Espírito Santo tem que vir para quem? Para nós. Sim. Para nós. Para mim e para todo mundo que está aí na live hoje. Sim. Ele está procurando as pessoas. Nós somos antes de quê? De pó da terra. Do pó da terra. Mas não tinha o pó da terra, porque o firmamento não tinha surgido. Isso. Logo após isso, ele estava nos procurando no pó da terra. Porque o pó da terra sai, surge o firmamento, Deus nos cria, e o Espírito Santo agora tem a quem ele estava procurando. Você consegue falar em língua estranha? Só falando assim. Abraço. Eita, Deus, hein? Que está pesado esse negócio, hein? Eita, Deus. Primeiro cria a terra, depois cria o pó da terra para nos criar. O projeto já estava todo formado, está vendo? Você que está preocupado se Deus está cuidando dos teus negócios, que ainda não chegou nada, eu quero lançar uma palavra profética sobre a tua vida. Deus já está no controle de tudo. Antes mesmo de você saber, o Senhor já está citando o teu nome lá dentro do palácio. O seu nome está sendo citado em lugares que você nunca pisou. O teu nome está sendo citado pela boca de pessoas que têm níveis altíssimos de hierarquia para que você chegue até lá. Então, se você está pensando, preocupado, que você nunca vai romper, nunca vai chegar lá, eu profetizo sobre a tua vida. Um tempo novo, em 2023, um tempo de vitória, um tempo de recomeço, um tempo onde pessoas vão lembrar do teu nome, lembrar de tudo que vocês já fizeram por elas. e o seu nome será citado no palácio. Em nome de Jesus. Deus tem o controle de tudo. Veja que primeiro o Espírito Santo começa a pairar e procurar. Então ele forma a porção seca. Depois que ele forma a porção seca, vem o pó da terra, que aí cria-se o homem. Não tem como criar o homem se não tivesse a porção seca. Então tem processos para acontecer. São processos. Espera o processo acontecer. Vai caminhando que as coisas vão mudar sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.